Olá, eu sou Ed Galileu, professor de escultura, e esta é a 15ª aula da oficina de modelagem em clay oferecida pela unidade de gestão de cultura. Como eu disse na aula passada, a gente vai dar uma pausa no que diz respeito à modelagem, que é o objetivo da oficina, para a gente lidar com outro processo da peça. Muita gente que está acompanhando essas oficinas, estão entrando em contato comigo para perguntar, pô, mas e aí, eu faço a modelagem da peça, em uma massa que ela não endurece, não dá para eu pintar a peça depois, como que eu faço? E não é isso o foco da oficina, mas é uma coisa legal para a gente passar também. Então, eu estou dando uma pausa aí para passar um pouquinho do processo de criação do molde. Para a gente tirar o molde da peça, depois a gente volta para estudar um pouquinho mais de modelagem. Então, no último vídeo, eu mostrei para vocês uma peça, que é essa personagem aqui, de um amigo meu. Tem uma base, a peça já está desmembrada, tem aqui o braço dela separado e tal. E eu vou começar pela parte mais fácil para tirar molde, que é esse molde da base dela aqui. A parte do fundo estava meio irregular, então eu joguei um pouquinho de massa aqui, só para ficar um pouco mais regular, para eu tirar essa peça. Essa peça aqui, a diferença dela, é que eu não vou precisar fazer um molde bipartido, que é aquele molde em duas partes. Porque aqui, um dos lados dela é liso, que é a parte que fica encostada no chão. Então, isso aqui é a parte lisa e o molde vai ficar desse jeito, onde essa parte lisa aqui vai ser onde eu vou jogar, depois a resina. Então, eu não preciso fechar ela. Então, eu vou começar por isso daqui, para a gente ver como é o processo de criação do molde dessa base, e depois a gente parte para as outras partes ali, para a peça. Bom, a primeira coisa que eu tenho que pensar, para fazer o molde dessa parte, é que eu preciso criar uma caixa para colocar ele dentro, para eu encher de borracha de silicone. A borracha de silicone, ela é um líquido, que depois ela vai secar e vai virar uma borracha. Então, eu preciso de uma caixa. O que eu fiz? Uma das opções para se fazer. Eu peguei um pedaço de papelão, cortei um pouco maior do que ela, porque ela precisa ficar aqui no meio, não precisa ter espaços ao redor dela. E cortei esse pedaço aqui, agora eu preciso criar umas paredes para ela. Então, eu peguei aqui um pedaço de papelão, um papel mais duro aqui, e fiz umas marcações que eu vou cortar para fazer uma parede em volta dela ali. Eu fiz essas marcações já pensando na altura da peça, ele tem que ficar mais alto que a peça. A peça está aqui, eu preciso colocar essa parede aqui, por quê? Porque eu vou precisar preencher de borracha de silicone, tá? Então, eu vou cortar isso aqui agora e criar essa caixa para ela. A peça está aqui, eu preciso colocar essa caixa para ela. Olha, criei aqui a minha caixinha, tá? Vou colocar na medida para colocar a peça que eu vou tirar molde dentro, deixando uma sobrinha ali, tá? E uma coisa muito importante é assim, eu fiz ela de papelão, usei cola para colar essas paredes em voltas, né? Eu usei a cola tipo Super Bonder, né? Super Cola, que a gente diz. Porque é instantâneo, mais fácil do que se eu fosse usar uma cola branca, por exemplo, porque eu ia ter que ficar segurando muito tempo, que já encostou e colou. Só que tem uma coisa muito importante que eu tive que fazer, que é, na emenda aqui das paredes e das paredes para a base, eu passei um pouquinho de cola em volta também. Por quê? Porque é importante que não tenha buracos. Eu vou trabalhar com a borracha de silicone que é líquida. Se eu jogar aqui e tiver um buraquinho ali, ela vai começar a vazar. E aí, deu ruim. Então, eu passei um pouquinho de cola aqui em volta também e aqui nas laterais, onde junta essas paredes, para vedar, para não deixar nenhum buraco por onde a borracha de silicone pode vazar. Bom, já tenho minha caixa criada. Com a peça dentro. Posso colocar aqui já, para ver mais ou menos como vai ficar. E agora, eu tenho que preencher ela com borracha de silicone. Como eu disse, borracha de silicone no seu estado líquido. Essa daqui, borracha de silicone azul que eu tenho. E catalisador. Catalisador é o que faz ela endurecer depois de um tempo. Porque isso aqui, ele vai ser líquido para sempre. Eu acho. Eu não sei se há muitos e muitos anos ela endurece. Mas eu tenho que misturar o catalisador. A medida do catalisador para a borracha de silicone é 2,5%. Então, é bem pouquinho, né? Por isso que é só esse vidrinho pouquinho aqui. Tem um truquezinho que eu aprendi há um tempo atrás, em um vídeo, ensinando a fazer alguma coisa de molde. Que é uma maneira da gente descobrir quanto de borracha de silicone eu vou precisar para preencher essa caixa com a minha peça dentro. Para dar um volume legal. É porque é complicado eu fazer um tanto de borracha de silicone e faltar. Tudo bem, não tem problema nenhum eu fazer um pouquinho mais e colocar para completar. Mas a gente perde um pouquinho de tempo, né? Porque eu tenho que preparar duas vezes a borracha de silicone ali com o catalisador. E colocar aqui para dar o tamanho correto. Ou então pode acontecer outra coisa que é sobrar. Se eu coloco bastante sobra, perdi aí uma coisa que nem é tão barato, na verdade. Então, o que a gente tem que fazer, como eu vi nesse vídeo? Eu tenho que colocar minha caixa com a peça dentro. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco de arroz, tá? Por que o arroz? Porque ele vai se espalhar pela minha caixa. Não tão bem quanto o líquido. Mas já dá para ter uma noção de volume, né? Então, eu estou colocando arroz aqui dentro da caixa. Vou dar uma espalhada nele para ele ficar de uma maneira meio que uniforme. Aqui. Vou colocar um pouquinho mais. E aí, de certa forma, eu tenho aqui já uma noção de volume. que eu vou precisar para colocar isso dentro de borracha de silicone para eu preparar. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o pote onde eu vou preparar aqui a borracha de silicone já e jogar aqui dentro. A quantidade que der aqui, eu sei que é a quantidade que eu tenho que colocar de borracha de silicone para preparar. Agora, eu vou definir mais ou menos como eu vou colocar isso aqui dentro da caixa para tirar o molde. Só que assim, tem uma coisa que implica aqui, que já aconteceu comigo, inclusive, que eu fui tirar o molde de uma peça e eu coloquei ela assim no fundo. Na hora que eu comecei a colocar borracha de silicone líquida, né? Na sua forma líquida, o que acontece? A minha peça se mostrou mais leve e ela começou a subir, flutuar, tá? E aí, me complicou, porque eu tive que colocar alguma coisa aqui apertando ela, né? Ficou um furo aqui na peça, que depois eu fechei, mas eu tive que colocar alguma coisa para segurar ela no fundo da caixa, para não sair, tá? Mas ainda assim, eu acho que essa é a melhor forma para fazer. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é como fazer isso daqui ficar grudado lá no fundo, sem sair. Então, eu vou usar o mais óbvio, que é eu esquentar um pouquinho esse clay que está aqui no fundo, né? E aí, eu vou pressionar aqui na peça para ela grudar um pouquinho no papelão. E aí, ela não vai se levantar mais. Então, vamos lá. Vou fazer isso aqui com o maçarico. Aquecer um pouquinho aqui para deixar ela mais mole. Derreter um pouquinho esse clay, porque aí, a hora que eu encostar ali no fundo da caixa, ela vai grudar um pouquinho. Vou tentar centralizar bem aqui e apertar bem. Agora grudou. Ela ficou grudada, eu consigo segurar por isso aqui, percebo que ela não sai, ó. Então, tranquilo. Aí, dá para eu colocar a borracha de silicone aqui já. Eu vou mostrar para vocês agora como preparar a borracha de silicone. Bom, a preparação da borracha de silicone para a gente poder catalisar e jogar ali na nossa peça, ela funciona da seguinte maneira. Primeiro, eu preciso mexer minha borracha de silicone, porque ela fica um tempo parada, ela fica, dá uma sedimentada. Então, eu preciso pegar alguma, uma pá, alguma coisa, no caso, que estou usando uma pá de madeira, para misturar ela. Misturar bem misturada, principalmente o fundo ali, porque fica um pouco separado, né, para os componentes dela aqui. Então, estou dando uma bela de uma mexida, para eu poder trabalhar com isso aqui. Agora, eu vou despejar no pote que eu vou usar para catalisar. É muito importante a gente ter uma balança, uma balancinha dessa de precisão, onde a gente vai poder colocar isso aqui para eu saber qual o peso dele, para eu poder calcular qual é a medida que eu vou precisar do catalisador. Então, eu coloquei aqui minha balança, descontei o peso do pote, que está dando aqui 16 gramas, né. Agora, eu vou colocar a borracha de silicone dentro do pote, mais ou menos naquela medida que eu determinei ali com o arroz. Bom, preenchido aqui o meu pote, com a quantidade mais ou menos que eu vou precisar, deu 421 gramas. Aí, fiz um cálculo básico aqui, com a ajuda da calculadora, porque matemática não é meu pote. E aí, eu tenho que colocar 10 gramas de catalisador para eu misturar, tá. Então, eu vou colocar aqui algumas gotas de catalisador até chegar na quantidade de 431, né. Porque está com 421. Vou colocando aqui. e olhando para a balança. Quase. Mais umas gotinhas, só para dar mais um grama. Então, agora, eu estou com a quantidade exata de borracha de silicone e catalisador para eu misturar. E aí, eu tenho que misturar bem. Vou usar aqui a pá que eu peguei para misturar. E eu vou misturar legal aqui. Deixa eu tirar a balança daqui, porque eu não preciso mais dela. Essa mistura, a gente tem que fazer de que maneira? Se eu mexer ela de uma maneira muito brusca, rápida, eu vou encher de bolha aqui dentro. Depois, eu vou ter que deixar descansando para sair todas as bolhas ali, porque não é legal ficar bolha no meu molde, tá. Porque muitas vezes a bolha não consegue subir a tempo do molde secar. Então, eu estou mexendo bem devagarzinho aqui, mas assim, eu tenho que tomar um grande cuidado para mexer bem mesmo, para não deixar um espacinho da borracha de silicone que está dentro desse copo sem misturar. Ela tem que ficar uma mistura bem homogênea mesmo, de maneira que não vai ter uma parte do meu molde ali que vai ficar líquido, né. Isso é muito importante. Então, vamos lá. Vou mexer um tempinho legal aqui, tá. Até porque a borracha de silicone, ela não seca tão rápido. Ela demora para a secagem completa dela vai aí mais de uma hora, né. Ah, é importante lembrar também, informar a vocês, que assim, a quantidade de catalisador também determina o tempo de secagem. Se eu falar, pô, eu quero fazer uma borracha de silicone, mas eu preciso que ele seque muito rápido, eu coloco mais do que o necessário ali. Não é recomendado. Primeiro porque o catalisador que vem com a borracha de silicone, ele já vem na medida correta. Então, se você vai usar mais ali, depois vai ficar faltando. Se faltar, é um grande problema, porque pode ser que a sua borracha de silicone não endureça. Tá. E sem falar que, assim, você colocar mais catalisador do que o recomendado, também vai fazer com que o seu molde fique mais frágil, né. Porque o catalisador ele é só um elemento para endurecer. Então, mais catalisador ele vai ficar mais frágil, mais quebradiço, talvez. Então, sempre ideal colocar a medida correta. Então, tá aqui. Eu acho que eu já mexi o suficiente para garantir que a minha borracha de silicone esteja homogênea. E eu já posso usar ela para despejar sobre a minha peça ali que está dentro da caixa. Bom, é isso. Estou dando umas batidinhas aqui no meu pote. Eu acho que dá para ver aí no vídeo, né. Tem umas bolinhas que vai subindo. Normal, tá. Mas outra coisa interessante para a gente fazer para evitar que essas bolhas vão para o meu molde é eu colocar bem devagar deixando só um fiozinho descer que aí as bolhas vão estourando ali. Então, vamos lá. Agora eu vou para despejar isso aqui na minha peça. Então, vamos lá. Eu vou despejar bem devagarzinho. Eu vou começar aqui, ó. Nas laterais. Preenchendo essa lateral aqui. Para a borracha de silicone ir subindo. Agora ele está subindo. Está começando a cobrir. Aí. Bem devagar. Aí ele está chegando na parte que me interessa mais. A borracha de silicone, ela é... na forma que ela está agora ela entra em cada buraquinho que tiver ali, tá. E é bem interessante porque ela pega bastante os detalhes da peça. A gente tem que tomar cuidado para não ficar bolha e tipo, a borracha não entrar onde ela deveria entrar ali na peça. Não é o caso dessa peça que ela está bem bem tranquila para isso. Olha lá. A última partezinha aqui acabou de de cobrir, tá. Agora despejar o o restinho aqui só para dar uma uma camada boa na parte de baixo do molde, né. Que essa parte que ficou em cima aqui vai ser a parte de baixo do molde. Ela não pode ficar muito fina porque senão deforma. Prontinho. Nosso molde da peça está praticamente pronto. Agora não depende mais da gente fazer nada. Só tem que esperar a borracha de silicone catalisar e endurecer, tá. esperando fazer isso eu já tiro para mostrar para vocês. Bom o silicone já catalisou né em mais ou menos 40 minutos já começou a ficar mais pastoso mais duro e com uma hora já dava para eu tirar só que assim o ideal é esperar um pouquinho mais e tal esperei depois de umas duas horas acho que já já está legal para tirar então agora eu vou desenformar tá eu vou o que eu vou fazer eu vou cortar aqui para eu tirar as paredes né que eu colei aqui eu já consigo tirando a borracha de silicone ela não não gruda em muitas coisas assim quase nada vai grudar na borracha de silicone a não ser mais borracha né a gente consegue emendar ali uma parte de molde e tal porque ela gruda tanto que quando a gente vai fazer o molde de partida a gente precisa passar uma vaselina e tal para não deixar colar um lado no outro tirando olha aí aquela parte que estava grudado aqui no fundo né ali onde não entrou a borracha de silicone né aqui posso tirar aqui um pouquinho que entrou embaixo né tá uma camada mais fininha depois eu posso até cortar isso aqui para ficar legalzinho e aí eu vou desenformar tá ele está saindo aqui ó saindo do meio aqui dos detalhes do molde né e eu começo tirando bom saiu é é isso consegui tirar aqui com uns pedacinhos de borracha de silicone aqui na peça mas porque como eu disse ela tem muitas ranhurinhas assim um lugar onde pode formar um gancho ali e sai mas aí não tem problema não então tá aqui esse aqui é o meu molde molde de uma parte só aí agora aqui é bem simples é jogar a borracha de silicone não a resina aqui dentro esperar ela catalisar também endureceu e eu vou tirar do mesmo jeito que eu tirei isso daqui né então o primeiro molde tá pronto é o molde mais simples que a gente tem até a próxima aula onde a gente vai trabalhar molde bipartido que a gente vai